. 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 1,35675, bom voo, 1,35675, uma boa, grato pela coordenação, bom trabalho, bom retorno para vocês. Então, vamos lá. 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 O que eu estou fazendo? Tchau, tchau. 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 Tate, V2 Tate, V2 Tate, V2 type, EVB Tate, V4 Tate, V1 czy Tate Venne Tate The Amém. 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 Boa! A Azucasul 99, 022, agora que você vai. Copiou? Azucasul 99, devo continuar na confirmação. Azucasul 99, sente, pode confirmar o motivo? Estabilizou. Sente, chame São Paulo em 1-20-1925. Jarmalicano, 1-9-025, vou perguntar. 1-2-0-129-25 1-0-927 1-0-9-2-5-2-5-3-4-3-4-4-4-5-4-4-5-2-4-4-6-4-1-2-4-4-4-5-4-4-5-4-5-4-5-4-4-5-4-4-5-4-5-4-4 . Jarmalicano, o Urugabe. UPS 414, Isla Zulu, 15, let's go. UPS 414, com 15ºC, 0.02, to Clearland Runway 15. Clearland Runway 15, UPS 414, Q&H 1052. Clearland Runway 15, UPS 414, Q&H 1052.